Você já fez um casal de amigos terminar porque cometeu uma gafe? Falou, gente, eu adoro esse casal, ele trai, ela não percebe, gente, eles são maravilhosos, sabe essa pessoa? Não, eu acho que isso eu nunca fiz, não. Mas, por exemplo, eu já convidei a Ingrid pra poder jantar comigo no dia do aniversário dela. E aí, então, eu não fui. Só que eu mandei um casal de amigos irem e o casal de amigos começou a brigar, ela não tinha a menor intimidade que um casal de amigos. Quer dizer, eu quase perdi a minha amiga, né? Você é do tipo de pessoa que quando é parada numa blitz com uma amiga, você fala pro policial, eu não tenho nada. Eu fico nervosa, eu posso fazer dessa. Olha, eu não fumo, eu não bebo. Eu não sou esse tipo de pessoa, não. A Ingrid, você sabe que uma vez eu tava bêbada, ela tava bêbada, eu não tinha bebido, ela tava dirigindo e ela falou, cara, assume a direção. Eu assumi, eu não tinha bebido, mas eu não tinha carteira. Então, eu me fudi e ela ficou bêbada, tem casa. Eu não entendi. Você é do tipo que chama um amigo na sua casa e fala assim, a gente vai pegar um negócio aqui rapidinho e dorme. E a pessoa fica esperando, olô. Querida, senhora. Não, o que acontece é o seguinte, às vezes eu preciso dormir cinco minutos. Eu tenho uma coisa, eu falo assim, gente, eu não tô legal. Eu vou dormir cinco minutos, eu faço assim, ó. Passou cinco minutos, eu, e aí, como é que você tá? Eu já fiz isso com a Ingrid. Sabe fazer muito isso? É. Chico Xavier. É. E psicografava. E psicografava. Você é do tipo que chama um amigo pra cometer um crime, por exemplo, do nada? Não, não. Isso não, porque hoje em dia eu sou uma pessoa medicada, né? Então, eu não cometo mais crimes. Agora, Lolo, na peça cócegas, vocês fizeram muito sucesso. Vocês mudaram a maneira de levar o público ao teatro, porque a comédia realmente aproxima o público, mas sempre foi muito difícil levar as pessoas ao teatro. Frases longas, você pode tomar uma água e depois você volta. Você acha que hoje em dia, com a explosão na internet, vocês conseguiriam fazer sucesso de novo com aquela peça? Sem ter a Juliette no elenco? É, realmente, sem a Juliette no elenco, aquilo ia complicar mais pra gente, né? Mas eu acho que o cócegas, o que aconteceu, foi uma releitura do que era o besterol, né? Então, tanto é que quando a gente foi montar cócegas, as pessoas se ajoelhavam e pediam gente, pelo amor de Deus, não montem essa peça. Porque isso daí é Pedro Cardoso, Felipe Pinheiro, Miguel Falabella, Guilherme Caram, uma coisa que já passou, foi outra época. Pode tomar um café, né? Resposta longa, pode tomar um café. Não, eu paguei um boleto, tá? E é isso, sabe? Não, e como é que é ser dupla durante tanto tempo? Nós duas somos muito amigas da Ingrid. Muito. Talvez até eu, um pouco mais. Como é que é ser dupla durante tanto tempo? Não, é um casamento, né? Porque a gente, praticamente, é um casamento sem sexo, né? Não é o que eu sei. É, mas aí fica entre nós, né? Não, é porque a gente passava mais tempo juntas do que com a família. Então, tinha época que a gente teve programa, que a gente fazia programa, que a gente fazia peça, que a gente fazia programa no rádio, que a gente apresentava evento. Era uma espécie de louco. Nós somos duas sobreviventes. E já pensaram em se separar? Olha, a gente já tentou, mas tem coisas que a gente não consegue na vida. Então, a gente já relaxou. A gente falou, Ingrid, te odeio livremente. Ela é eu também. Vai tomar no curso, vai dar pra porra. E aí, a gente está junta pra sempre. E a Ingrid é maravilhosa. Ela é muito... Cara, a Ingrid só me liga quando ela tem coisa pra resolver. Então, ela fala, Oi, Tatá, tudo bem? Filha, você vai depois lá? Amor, tira ali pra mim. Gente, a almofada... Oi, Tatá, só um minutinho. Gente, a almofada... E ela faz isso com você? Muito. Agora, eu também faço isso. Eu já cheguei ao cúmulo de ligar uma vez pra Bruno Mazeu. Eu falei assim, Alô? Eu liguei pra ele. No que eu liguei, o telefone demorou a atender. Aí, aconteceu uma coisa que eu não ia mais poder falar. E ele atendeu. Ele falou, Alô? Eu falei, Bruno, Alô, não vou poder falar com você agora. Ele disse, mas você que ligou. Maravilhoso. Entendeu? Eu chego nesse nível. Como é que é o seu processo criativo pra você criar tantos personagens? Não sei, observando mesmo, vendo passar. Por exemplo, aqui tem vários personagens, vários personagens. O tempo inteiro a gente vai observando uma coisa ou outra. Vamos fazer vários personagens? Vamos. Esse é o quadro cheirinho de loló. Então, é o seguinte. Nós vamos fazer uma cena qualquer e podemos acessar essas perucas pra continuar essa cena. Um lugar pra essa cena acontecer. Metrô, Nova York e a noite. Caralho. Eu sou daquela que eu não dou tudo ou nada. Querida, querida. Você não vai ceder o seu lugar pra uma idosa? Oi? Não vai ceder o seu lugar pra uma idosa? Não. Tipo assim, tia. Eu vi que ela realmente não cedeu o lugar. Caralho. A gente tem que falar com ela. Filha, ceda o lugar pra idosa, filha. Por favor, Deus vai te recompensar. Bah, né? Eu acho que ela tem que ceder o lugar, né? Porque, tipo assim, eu acho que é importante ceder o lugar pra tu verdes, pra idosa te verdes. Mas eu não vou ceder o lugar pra ninguém, porra. Eu já nunca tenho lugar quando eu tenho você. De merda. Olha, gente. Eu tô com hernia de disco. Eu tô com escolamento de retina. Eu tô com três varizes. Eu tô com uma roda estouradíssima que me atrapalha no Natal. Eu quero que essa mulher ceda o lugar pra mim. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Bah, então, olha só. Se tu não vai ceder estes o lugar pra essa senhora, eu vou ter que resolver isso de outra maneira. Aí, ó, eu não tô afim de cantoria no meu ouvido, não. Vai cantar na cabeça de outra, hein, porra. Olha, espera aí um minutinho. Eu tenho de verticulídeo, eu tenho de hemorroida, eu tenho de disco e eu tenho uma filha escrota. Tá, senhora? Você não tem que pegar o metrô, você tem que pegar uma ambulância, porra. Ah, puta! Muito obrigada!